Fala aí rapaziada, beleza? Se liga só, no vídeo de hoje a gente vai fazer o review, tá? Do Nike Shops 12 Molas, aquele branco com o solado rosa, tá? Então, loja Style Tênis, certo? A número 1 do tênis, paredão gigante aqui E a gente vai fazer com quem sabe e com quem tem estilo pra estar usando Porque pra usar esse tênis aí é o seguinte É um tênis estiloso, é um tênis bacana Não é todas as pessoas que gostam e cabem no perfil Mais, a gente vai fazer o review no pé aqui E vocês vão ver que vai ficar, ó, um talento Se você que tá me vendo, quiser receber vários conteúdos Só se inscrever e ativa aquele sininho do Papai Noel, sabe? Blink, dá um dom de notificação pra você ficar ligado Rapaziada, é o seguinte, quem vai provar o tênis aqui, ó Vai ser a Hannah, certo? Da Style Tênis Ela tá amarrando a máquina ali E vocês vão ver como é que vai ficar É, Hannah Vamos falar aqui, rapaziada Vamos dar uma olhadinha aqui Dentro do olho da rapaziada, né? É, rapaziada, essa é a Hannah, certo? Então, se liga só A Hannah, vai de lá Vamos andar de costa aí com a rapaziada Agora vem andando com ele E aí, veste bem de leg? Ah, veste, né? Esse tênis aí, tipo, dá pra usar de leg De shortinho, calça jeans Fala um pouco mais dele, assim, pra rapaziada, Hannah Que acompanha o nosso trabalho Ah, pra quem tem estilo, vai com qualquer coisa Mas, tipo, no caso, assim Você indicaria as meninas a usar que jeito, assim? Ah, com shorts, com leg Você é bonitão, né? Sim Não, não, não Não, 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 não